Bom dia, diretamente aqui do Japão, hoje tem o último evento que na verdade é uma mentoria, teve três palestras e hoje em Obo vai ter uma mentoria e boa noite pro Brasil né, que está agora anoitecendo, que já anoiteceu faz tempo, tá escuro, aqui tá claro, solzão, dia lindo, maravilhoso, então partiu Obo pra mentoria, hoje é meu último dia no Japão, amanhã já tô voltando pro Brasil e aí é a jornada de 40 horas até chegar na nossa terra. Isso aqui vocês já cansaram de ver né, que os privados aqui tem jatinho no bumbum pra limpar, alguns tem secador, já um vendia, tem musiquinha pra desforçar o Totoro e tem um Magico pra deixar o cocô cheiroso, mas como é que faz mesmo, é, eu vou descobrir. Gente, eu não sei ler japonês, acho que eu entendo agora vocês que não entendem coreano aí quando você vê eles falam, não tem nada, é o que eu me ensino, é o que eu sinto aqui, mas isso deve ser a descarga, foi, olha que louco, como a água é preenchida, tem uma piazinha em cima com a água que tava lá embaixo que você fez, mentira, mas é uma água aí pra reaproveitar o uso, ele enche a caixa já com uma torneirinha, olha que coisa simples, uma coisa inteligente pra economia de água, pra você lavar a mão, não precisa de pia, não precisa de nada. Pronto, então vamos para a mentoria. Pronto, então vamos para a mentoria. Bom dia Brasil, agora anoiteceu aqui no Japão, são nove da noite, a gente numeração nove da manhã, acabou a mentoria, acabou todos os eventos aqui, de madrugada já saiu pra pegar voo pro Brasil, foi incrível, obrigado pessoal do Japão, carinho incrível, encontrei um monte de gente, um monte de fãs, pessoas que vieram nos shows, nas palestras, foi ou não, palestra, e depois da mentoria de hoje, foi incrível esse momento e pra finalizar perfeitamente esta noite, esta noite, segretinho de uva, aquela bolinha gostosa, eu amo, sério, isso que é a melhor coisa que eu vi no Japão, é tudo gostoso, isso aqui me surpreendeu de um jeito muito louco, pessoal, vocês sabem se isso aqui tem no Brasil, na Liberdade, nas Ciaria Japonesa, eu preciso disso aqui, sério, olha essa perfeição aqui, não, ó, isso aqui é muito simples de comer, faz de comer, não suja, é gostoso, mano, isso aqui é perfeito, aí tem de pera, manga que eu vi, mas fala que tem de morango e tangerina que não tá na época, aí não saiu, mas eu, nossa, isso aqui é perfeito, saborosíssimo, recomendo. Minha última refeição aqui no Japão, mas é uma delícia, tem que comer lame, caraguê, franguinho empanado, tem guiosa, tem de tudo, então, agora comer, que eu não almocei hoje, tô morrendo de fome, a gente vai comer gostoso agora, e eu partiu aeroporto, daqui a pouco, porque Tóquio fica bem longe de onde eu tô, então, partiu. Temos opções para kids, temos opções kids, kids, seto, seto, sete, e tem as coisinhas, cadê minha pimenta? Nossa, que pimenta da hora! Nossa, eu amo pimenta, eu não vivo sem pimenta. E a gente vai sentar no chão, sentadinho assim, é, se é chogar, 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 ai, vamos comer, eu sou barra, aqui tá escrito, não sei o que tá escrito. Agora a gente vai abrir um negócio chamado Ramonet, que é um negócio interessante, você já devem ter visto ou não. ai, é assim que a, não, peraí, 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 deu certo, já foi, ai meu Deus do céu, só uma máquina de vente, eu confio no meu, colocou isso, é isso, e aí você pega, e aí você, isso, e aí o que você faz? Tem uma bolinha aqui, ó, uma bola de gude, olha assim, ó. Não bebam isso em casa, filho, não era pra acontecer isso. Porra, Ramonet do caramba, vai lá. Cadê a porra das guarda-navas? Não tem o Japão que não tem guarda-navas. Não tem. Aonde? Chegou a minha comida. Pimenta, eu pedi, você pode escolher o nível de pimenta, qual desses é o nível de pimenta, é esse ou esse? Que eu não entendo nada. Esse? É. Não importa, ninguém sabe ler. Eu pedi o mais apimentado possível. Eu só peço a brincadeira. E aí, arrozinho, que era uma comida asiática, arroz, tanto coreano e japonês, eles comem bastante, não pode faltar pra mim. Gyoza, gyoza, como tu fala de certinho aqui? Gyoza. Gyoza, ó. A sensei tá ali, é. Igual Osaka, ó, não é Osaka, Osaka. E karage, que é frango com molinho. Bora comer e ver se a gente desmaia mesmo. Vou colocar um pouquinho mais de pimenta. Partiu. Agora que é interessante. A rapazinha, tá aí, ó. Tá rolando, hein. Ardido. Tá rolando. 1 a 0, Pyong Lee e seus shorts. Não foi suficiente. Peguei o mais ardido de todos. O mais. E, pra um coreano, é só mais uma refeição comum. E, obviamente, depois de jantar, sorvete. Esse sorvete de bolinha chegou a um sabor novo aqui. Esse de toranja, tangerina, sei lá. Não tinha em nenhuma das vezes que eu fui. E agora tem. Então, comer dois sorvetes de vez. Aí, ficar perguntando. Ah, e cinco quilos de onde surgiu? Surgiu disso aqui, eu tenho certeza. Mas eu tô procurando. Ah, tá. Preparando as malas pra ir para o aeroporto. E é bem longe daqui, porque fica em Tóquio. Que é onde eu pousei, onde eu fiquei uns dias. Onde fica a Disney. E depois eu fui rodar o Japão. Então, bora fazer as malas. E agora, voltar pro Brasil. Pra minha terrinha. Você é coreano. Eu nasci no Brasil. Apesar de ter dupla nacionalidade. Partir o Brasil. E ficar um tempão no Brasil. Só até trabalhar na Coreia. Uma das. Você é o Brasil. Uma das. Uma das. Uma das. Uma das. Uma das. Uma das. Voltando pra Tóquio pra pegar o voo E eu me deparo com quem? Ele mesmo, Monte Fuji Esse é o Monte Que eu já tava em plano de subir Mas o Taifu regulou toda a programação Mas tá aí 3.800 metros de altura Mais ou menos E subir e descer Subir em 6 horas, descer em 6 horas Esse era o desafio Óbvio que eu amo um desafio Pra quem me acompanha há uns anos aí sabe Mas fica pra próxima Então até a próxima Monte Fuji E da próxima vez eu espero ajustar e ver neve Que eu nunca vi neve ainda A gente vai caçar isso Pausa no meio da estrada Que é o Longa Viagem Olha só E One Piece tá em todos os lugares Patrimônio cultural do Japão É a coisa que eu mais gosto do Japão Tanta coisa diferente pra provar Uma sábia cristalizada Que é isso Tem muita coisa ainda pra visitar Pra fazer no Japão Ir pra ilha de Okinau Subir Monte Fuji Provar umas coisas diferentes Que dessa vez não encontrei coisas tão diferentes E partiu Chegando no aeroporto já já Chegando no aeroporto de Janeiro Olha que legal esses restaurantes Lá em cima Eu lembro que eu vi eles Quando eu vim aqui em 2019 Eita que eu errei a companhia Errei o terminal Errei tudo Quero voltar pro Brasil Obrigada minha mãe De nada meu amor Você me deu um toque Você me deu Você gostou? Sim Obrigada minha mãe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau